Oi galerinha, tudo bem? Hoje eu tô aqui no meu globo. Olha, mas antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem muito like aqui no globo, ó. O globo tem os sete continentes do mundo, todinhas. Qual o livro dos sete continentes, né galerinha? Então, não se esqueça de deixar aquela chuva de likes, se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem mais nenhum vídeo dos sete continentes. Então, esse aqui é o plan, esse aqui é o brinquedinho daqueles planos que vai lá tirando as fotos, né? Ele fica aqui, ó. Olha o globo, ó. Tem todos os continentes. Tem a África, vocês sabem que eu tô estudando África. Esses riscos aqui dá pra ver que é o caminho dos navios pra onde eles vão. América do Sul, aqui ó, Belo Horizonte, onde eu moro. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, tudinho que tem aqui no globo, ó. Colômbia, Venezuela, tudinho. Então, eu tô estudando América do Sul, Europa, Austrália, América do Sul e Ásia. E também a África, né? Olha a África que África é tudo organizada nos países, todos são um monte de países, alguns risquinhos onde ele é, né? Tem uma aí aqui. Não sei se é uma ilha ou é um país, né, gente? Então, olha, América do Sul, onde que a gente morre? Onde que a gente mola? Né? Aqui tá Antártida, né? Então, gente, esse foi o vídeo do globo. Então, se vocês tenham gostado do vídeo, dá um bilhão de likes nesse globo aqui, ó. Também no livro do Sete Continentes, aqui tem a Ondulas. Eu também já vi essa bandeira da Ondulas. É meio engraçada. A bandeira fica lá no meu livro do Sete Continentes. Então, gente, não esqueça de se inscrever no canal do Vinícius e eu. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.